Oi, Carol. Tudo joia, querida? Meninas, minha tela tá aparecendo aí pra vocês? Sim, né? Beleza. Então, vamos lá, gente. O que eu separei pra gente hoje, tá? Fala, Andrezão. Como é que tá, meu bom? Boa tarde, Carol. Boa tarde, André. Gente, então, vamos lá. Seguinte. Hoje eu preparei pra vocês o seguinte. Eu vou... Eu separei um pouquinho de biologia e um pouquinho de química pra gente tá trabalhando aí juntos hoje, tá? Fala, Juliano. Eu vou entrar aqui logo pelo celular pra ficar aceitando os alunos. E aí, como é que eu for... A medida que eu for... Passando os slides aqui, porque às vezes alguém quer entrar depois, né? Deixa eu... Aí, viu? Agora sim, é o brabo! Fala, Andrezão. Como é que você tá, meu bom? Só o ouro, meu bom? Agora sim, ó. Agora sim. Beleza, então. Basta aí pro celular aqui. Vamos lá. Começar um pouco aqui com a parte de química, né? Deixa eu voltar aqui pra vocês. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Falando um pouquinho sobre radioatividade com vocês, pra gente tá depois fazendo algumas questões ali, tá bom? Vai lembrar qual o conceito de radioatividade, tá? A radioatividade, ela é uma propriedade que possui certos elementos, né? Então, tipo assim, elementos, eles podem ser radioativos ou não. Então, isso é uma propriedade elementar. Beleza? Então, por exemplo, o urânio, o rádio, né? São elementos que são radioativos. Eles vão liberar partículas, eles vão liberar ondas eletromagnéticas. Beleza? E aí, por que que isso acontece? Vamos lá. Acaba que uma partícula, né? Ou um átomo radioativo, acaba que ele é um átomo muito instável. Como assim, prof? É um átomo instável, tá? Você pega ali o cobalto, o tório, você vê que eles têm números atômicos grandes. Então, eles são grandes, instáveis, né? Grandes em sentido de átomo, né, pessoal? Grande pra um átomo. Eles são grandes pra um átomo, tá? E aí, eles acabam ficando um pouco instáveis. É como se fossem vocês tentando carregar uma pilha de roupa suja. Imagina vocês tentando carregar uma pilha de roupa suja. Não vai cair uma cueca, uma meia pulada, uma camiseta. Vai cair. Isso é um elemento radioativo. Ele vai começar a perder alguns pedaços dele que ele vai começar a decair. Beleza? Isso acontece por quê? As forças de ligação do núcleo são insuficientes pra manter as partículas ligadas. Então, elas ficam instáveis. A força que o núcleo faz de atração em relação à eletrosfera, ela é muito... Ela é insuficiente. Vocês entenderam? O núcleo é positivo e a eletrosfera é negativa. A gente tem uma eletrosfera tão grande nos radioativos que o núcleo não sustenta, não segura ela. Show? E vamos lá. Vale lembrar, pessoal, que em 1895 foi quando se descobriu o raio-x. Beleza? Mas o interessante é que a partir do momento que se descobriu o raio-x, a gente leva em consideração que criou-se todo um movimento pra se estudar a questão da radioatividade. Certo? Então, assim, em 95 se descobriu o raio-x. Em 96, a gente descobre ali a questão da radioatividade em si. Tá? Porque ele consegue... Os cientistas, principalmente o Becker, né? Eles estavam observando pedras, minerais, que brilhavam. Olha que loucura. Saudável, né? Imagine esse experimento aí. Preciso nem dizer que todo mundo morreu de câncer, né? E olha só. Pouco tempo depois, três anos depois, veio uma mulher que ela mudou a história da ciência. Que foi a Marie Curie, né? Que é uma polonesa, gente, que ela fez todo o estudo. Inclusive, ela foi a ganhadora do prêmio Nobel. Tá? Ela fez todo esse estudo da radioatividade. E, inclusive, também morreu junto com seu marido também de câncer. Tá? Pelo que é essa questão. Eles mexiam muito com os radioativos ali. Tá? E aí, o interessante. A Mariazinha, ela era aluna de Rutherford. Tá? Vale lembrar, pessoal, que Rutherford foi um dos grandes caras aí da ciência mais moderna ali, né? Então, velho, o Rutherford, ele foi professor de vários caras. Foi professor de Bohr. Foi professor de Linus Pauling. Foi professor de Marie Curie, né? Então, ele era o cara. Beleza? Ao total, pessoal, Rutherford teve mais ou menos 18 alunos como ganhadores do prêmio Nobel. Então, o cara é brabo. Tá? E aí, qual foi a complementação desse grande professor pra esses experimentos? Foi o quê? O Rutherford, ele vem complementando com a descoberta das partículas alfa, beta e gamma. Beleza? E aí, olha só que interessante. Tá? A radioatividade, pessoal, ela tem vários graus de penetração. Beleza? Então, existe a radioatividade do Sol, existe a radioatividade da banana, existe a radioatividade do urânio. Cada um vai ter uma radioatividade. Tá bom? E olha que louco. Vale lembrar que enquanto a gente anda ali pela rua, a gente tá toda hora tomando radiação espacial. Tá bom? Já ouviu aquela imagem bonita da aurora boreal, né? Coisa mais linda, o urso da Coca-Cola assim, gritando. Não tem aquelas imagens muito doidas. Aquele céu todo, a aurora boreal, ela também é radiação. Beleza? E aí, vai a piadinha que eu falei pra vocês agora. Questão dos alimentos. Tá, pessoal? Então, por exemplo, a maioria das frutas que abastece em Brasília, ou elas vêm aqui da agricultura local, ou elas vêm do Ceará, né? Ou de São Paulo, então elas vêm de algum lugar longe. Tá? É comum isso acontecer. A gente faz transporte dessas frutas. E aí, você pensa, pessoal, uma banana que a gente compra no mercado, chega na nossa casa, não dura um mês, não dura um mês, não dura dois dias, né? Já quer apodercer. E por que isso acontece? Como é que ela vai conseguir chegar até a minha casa, sendo que demora quase um mês pra chegar lá? Justamente por isso que a gente vai ter que emitir radiações nessas frutas. Tá? Então, a maioria dos alimentos que a gente consome, pessoal, eles têm uma alta taxa de radioatividade. Mas a galera faz isso justamente pra retardar a decomposição. Tá certo? Então, um exemplo mais clássico que tem, pessoal, é a banana. A banana é radioativa. Tá? Justamente pela moda de conservação dela. Beleza? E aí... Muito doido, né? Olha como eu tava falando pra vocês. Tá? O que o elemento radioativo faz? Tá? Aqui é um elemento normal. Ele é estável. Tá vendo? O elemento radioativo, ele é bem maiorzão aqui, ó. E ele é muito instável. Ou seja, ele tem muita energia e ele acaba emitindo essas energias. Porque ele tem que estar em excesso. Tá muito. Então, é insuficiente pro núcleo dele segurar aquela energia toda ali. Tá? Caracteriza-se por... Aí, vamos lá. O que é um radioisótopo, então? Ele vai se caracterizar por apresentar um núcleo atômico instável que emita energia e se transforma em um isótopo mais instável. Então, qual que é a ideia, pessoal? O isótopo radioativo, ele vai perdendo pedaços dele até ele conseguir se equilibrar. Então, é muito comum um elemento radioativo, ele decair e acabar formando outro elemento. Vocês vão ver aqui nos próximos slides. Olha só que louco. Tá? Como eu tava falando pra vocês, o experimento de Rutherford. Tá? Rutherford, além de ter feito o modelo do planetário, Rutherford também, ele foi responsável por descobrir as partículas alfabeto e gama. Tá? Como é que ele descobriu isso? Ele pegou um material radioativo, colocou uma caixa de chumbo aqui, como vocês conseguem ver, fez um furo nessa caixa. Tá? E aí, ele fez o seguinte. Ele emitia essa radiação. Tá? Parte dessa radiação era atraída pela placa positiva. E parte dessa radiação era atraída pela placa negativa. E uma boa parte também seguia reta. Tá? Primeira parcela que ele descobriu, que foi atraída por esse eletrodo aqui, né? A parte negativa. A gente chama de alfa porque ele foi o primeiro que descobriu. Tá? Então, olha só. Se o alfa, ele foi atraído aqui, né? Ele sofreu um desvio devido à placa negativa. Então, quer dizer que o alfa só pode ser positivo, porque ele foi atraído pelo negativo. E aí, o beta também é o mesmo esquema. O beta só pode ser negativo porque ele foi atraído pela placa positiva. E o gama, ele não tem carga nenhuma porque ele não foi atraído por nenhuma placa. E aí, ó. Quer dizer, então, que massa transforma energia? E vice-versa. Exatamente. Tá, pessoal? Massa vira energia, energia vira massa. E aqui, achar desengraçadinho, né? Tem um Einstein aqui, né? O pai da relatividade. Tem um cara comendo assim até morrer, né? Então, olha só, pessoal. O que vocês precisam saber? Primeiro, sobre a partícula alfa, tá? Partícula alfa, ela vai ter 4 de massa, 2 de número atômico. Ele se parece com quem fazendo isso? Com o hélio, tá? O hélio também é 4 de massa, 2 de número atômico, tá? E aí, com isso, se ele tem 2 de número atômico, quer dizer que ele tem 2 prótons e 2 elétrons. E, ao mesmo tempo, como é que a gente descobre os nêutrons aqui? Nêutrons, pessoal, é massa menos número atômico. Vocês lembram disso? Nêutron é massa menos número atômico. Então, 4 menos 2 dá 2 também, tá? Em relação à velocidade das partículas alfa, tá? As partículas alfa, elas são pesadas. Então, elas têm massa, elas são pesadas. E aí, acaba que elas não têm uma velocidade tão alta assim. Elas acabam andando ali em torno de média de 20 mil quilômetros por segundo, tá bom? E a penetração dessas partículas, lembrar que alfa é partícula. Beta é partícula. Agora, gama é onda eletromagnética. São coisas diferentes. Atua como partícula 1 e outra atua como onda. Então, alfa é uma partícula. Uma partícula o quê? Positiva, tá? Não se esqueçam disso. Poder de penetração da partícula alfa. Baixo poder de penetração. Tá bom? E aí, olha só. Como é que a gente pode relacionar isso? Se eu pego aqui uma folha de papel, pessoal, e coloco aqui assim, ó, no meu peito aqui, eu já consigo me proteger de muita partícula alfa. Só como folha de papel. Tá? Vamos lá. E aí, por exemplo? Olha aqui. Se eu tenho aqui, então, um elemento X, que ele tem massa A e número atômico Z. Tá? Se esse elemento liberou uma partícula alfa, então quer dizer o quê que vai acontecer? Eu vou ter que tirar 4 de massa e vou ter que tirar 2 de número atômico, porque ele perdeu ali no alfa. Vocês entendem isso? Então, olha o exemplo ali embaixo. A gente tem o urânio. O urânio tem aqui o número de massa 235 e o número atômico 92. Pessoal, vale lembrar também o seguinte, tá? O que define o elemento ser um elemento é o seu número atômico. A massa não influencia. O que influencia é o número atômico. Então, por exemplo, o que fez esse urânio se transformar em um tório? Pô, o seguinte, ele tá 92, vai eliminar 2 aqui no alfa, então aqui vai pra 90. A gente teve modificação do meu número atômico? Teve. Se eu modificar meu número atômico, eu vou modificar a minha molécula também, meu átomo também. Tá? Então, se o número atômico muda, o átomo muda. Se o número atômico não mudou, o átomo não mudou também. A massa pode mudar e ele continua sendo o mesmo elemento. Né? Não é à toa que vocês têm que lembrar que a tabela periódica, ela é feita da média das massas daqueles elementos que a gente encontrou. Por exemplo, o hidrogênio. Hidrogênio existe hidrogênio com massa 1, hidrogênio com massa 2, hidrogênio com massa 3. Tá? A gente vai... Só que na tabela periódica, vocês vão ver lá, que a massa do hidrogênio é 1.1. Né? Isso acontece por causa de quê? Quer dizer que a massa dele, em média, tá mais perto ali do lado do 1. Mas o que a gente teve que fazer? Juntar a massa de várias hidrogênios. É como se a gente pegasse, tipo assim, ah, eu quero saber a média de peso de uma sala de aula. Né? A média de peso daquela sala de aula é como se fosse a massa do elemento químico, entendeu? A gente vai pegar a média das massas do elemento que vocês acharem e a gente vai botar ali na tabela. Tá bom? E aí, vai lembrar isso aí. A massa, se ela mudar, o elemento continua assim mesmo. Agora, se a gente muda o número do elemento, o elemento começa a ser outro. Foi o caso aqui. Tá? Segunda emissão que vocês têm que lembrar é a emissão de partículas beta. Tá? Então, beta é uma partícula também, assim como alfa. Uma partícula o quê? Negativa. Tá? Beta, partícula negativa. Particular. Tá? Outra coisa também que é muito show de bola, de vocês saberem, é o seguinte. Tá? O beta, ele vai ter zero de massa, só que ele vai ter um número atômico de menos um. Tá? Ou seja, ele se parece com elétron, primeiramente. Tá? Muito doido, né? Se parece com elétron. Assim como o hélio se parecia com o alfa. Tá? E aí, olha só. Como eu falei pra vocês. Ó, aqui embaixo, o beta. O beta, ele é zero de massa e menos um de número atômico. Isso faz com que ele tenha até uma penetração maior. Tá? A penetração dele vai ser de 10 a 100 vezes bem mais do que a alfa. Lembra que a alfa, ela não passava nem uma folha de papel? Agora que ele consegue passar, às vezes, uma folhinha de alumínio ali, bem fininha. Né? Mas já detém já um pouco. O alumínio. A folha de alumínio já detém, entendeu? A folha de chumbo já detém. Tá? Antes era uma folha de papel. Agora uma folha de chumbo. Né? Um papelão mais grosso, pode ser, né? Tá? E aí, na segunda lei da radioatividade, vale vocês lembrarem que é a emissão de partículas beta. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó. Bi de massa 210 e número atômico 83. Né? Se ele emitir uma beta, o que que vai acontecer, ó? 210 de um lado e aqui do outro também tem que dar 210. Sempre tem que dar o mesmo do lado do outro, pessoal. Então, aqui, ó. Zero mais 210, 203. E aqui, ó. Do outro lado deu 83. Só que aqui tá 84 e aqui é menos 1. 84 menos 1 dá 83 também. Então, tá balanceado? Tá assim. Certo? O que aconteceu? O que foi? Ele emitiu beta e esse elemento, ele muda de elemento, né? A gente vai mudar o número atômico e muda de elemento. Ó. Emissão gama. O gama, agora é assim. Quem ama mora no gama, não é verdade? Então, olha só. O gama, ele é uma onda eletromagnética. Gama não é partícula. Se o gama é onda eletromagnética e não é uma partícula, pessoal, qual é a velocidade dele? Velocidade igual a da luz. E muito bem, exatamente. Então, a velocidade dele vai ser igual a da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Já pensou, galera? Muito louco, né? Então, olha só. Poder de penetração dele. Isso aqui é brabo. Por que que ele é brabo? Penetração máxima. Ele consegue atravessar, quer uma rapidez, quer uma beleza, né? Então, imagina uma penetração de raio-x. Raiio-x, vocês estão ligados, que atravessa vocês todinho. O gama é a mesma coisa. O gama é de atravessar, beleza? E qual que é o problema do gama fazer isso, pessoal? Câncer. O problema é o cancha. Tá? Não esquecer. Dando da saúde. Mutações vão ser geradas pelo gama. Tá? Olha só que loucura. Tá? Então, olha só. Você tem aqui um projétil que bate no núcleo. Tá? E aí ele vai emitir radiação gama. Então, olha só. Eu tenho aqui o urânio, por exemplo. Né? O urânio aqui, ó. Número de massa, 238. E número atômico, 92. Tá? Se eu quisesse descobrir, por exemplo, quantas alfa e quantas beta eu emitir, só que isso aqui daria. Então, por exemplo, ó. Aqui é 238. Aqui 226. Qual que é a diferença de um pro outro, ó? 238 com a 226. A gente vai ter aqui uma diferença de 12. Vocês conseguem perceber? 12. Tá? Se é uma diferença de 12, e o beta ele não muda a massa, então quer dizer que a gente só tem como a gente colocar aqui três partículas alfa. Pra dar esse mesmo valor. Tá? E aqui embaixo é o mesmo esquema, ó. Aqui é 92, aqui é 88. Se eu já tinha colocado três aqui, já seria seis, né? Só que se eu pegar aqui e subtrair por seis, vai dar quanto? 86, não 88. Por isso que ele colocou mais dois aqui, ó. 86 mais dois, do 88. Então, vocês tentem pensar, pessoal, que o seguinte, que as massas de um lado e do outro, assim como seus respectivos números atômicos, tem que bater tanto de um lado quanto do outro. Tá? Essa é a nossa especiometria, né? Na ideia de lábios e aí para o outro lado do primeiro ano, né? Então, aqui essa tabela, pessoal, ela ajuda muito vocês, tá? Ainda mais porque vocês se perdem muito quando a gente fala de próton e neutro. Tá? Então, o alfa, ele vai ter ali umas características parecidas com as do hélio, certo? Ele vai ter uma velocidade de 10% da velocidade da luz, é quase nada, tá bom? 10% da velocidade da luz. A penetração dele é baixa, tá? E lembrar que o alfa é uma partícula positiva, tá? O beta é uma partícula negativa, ele se assemelha a um elétron, vou mostrar para vocês. A velocidade dele já é bem maior do que o alfa, ele vai ter ali uma velocidade um pouco menor, a 90% da velocidade da luz, tá? A penetrabilidade dele é moderada e aí a gente tem o gama. Agora sim, o gama, pessoal, a velocidade da luz é máxima, tá? Gama, velocidade da luz máxima. A gente vai ter também ali, ele se assemelha, né? Ele tem características de uma onda eletromagnética mesmo, de como se fosse um fótono, tá? E aí ele é muito penetrante. Tão penetrante a ponto de causar mutações, tá? Trazendo alguns outros elementos diferentes aqui, vai lembrar que a gente tem um pósitron, tá? Que seria como se fosse um anti-eletron. E aí esse pósitron, pessoal, ele também, ele se assemelha com beta, tá? Ele vai ter uma velocidade de mais ou menos de 90% parecido com a da luz, tá? A diferença entre um pósitron e um beta, que é parecido com elétron, é que em vez dele ter menos um de neuroatômico, ele vai ter mais um. Esse é um pósitron, tá? Agora um próton, não confunde próton com pósitron. O pósitron é o contrário do elétron. O próton, ele vai ter um de massa e um de neuroatômico. E aí isso faz com que ele tenha ali também muita massa. E aí ele acaba que ele tem uma velocidade pequena. Aí ele vai ter uma velocidade parecida com o alfa, que seria o quê? Uma velocidade de 10% da luz. Novamente, com a penetração baixa. Então, prótons têm baixas penetrações. Tá? Agora o nêutron, pessoal. O nêutron chega arregaçando, tá? O nêutron se parece com o nêutron. Por que o nêutron tem esse nome? Porque ele não tem número atômico. A pira do nêutron é essa. O nêutron se chama nêutron porque ele não tem número atômico. É isso. Vocês entenderam? Então, olha que loucura. Nêutron, um de massa e zero de número atômico. Certo? Em relação à velocidade dele, ela se parece com o próton. Ele não é tão rápido, mas ele é muito penetrante. E aí vai lembrar que o nêutron, quando ele bombardeia o núcleo, ele acaba desestabilizando o núcleo, né? Causando, às vezes, até uma explosão. Tá bom? A emissão de pós-itrons, pessoal. Às vezes, quando a gente tem a colisão de matéria contra matéria ali, a gente consegue fazer algumas ações bem interessantes, né? Então, aqui, por exemplo. Eu tenho aqui o zinco. E aí o zinco se transformou no cobre. O que que aconteceu? Ele estava aqui com 30 e ficou com 29. Ele perdeu o próton, tá vendo? Então, se o zinco libera um próton, ele vira um cobre. Né? Conseguem ver isso? E como eu estava falando com vocês da penetração, pessoal, olha só. O alfa, ele mal penetra na nossa mão. O beta atravessa na nossa mão, mas não atravessa um chumbo, um material de aço. Tá? E o gama atravessa um material de aço no lombouro. O que que vale lembrar, pessoal? Seguinte. Os efeitos da radiação nuclear no nosso corpo. Tá? Olha que loucura. O alfa, ele é pouco penetrante. Ou seja, ele não te atravessa. Mas ele pode ficar ali batendo na sua pele, que irrita, que é uma beleza. Tá? Então, o alfa, ele consegue causar queimaduras. Show? Ele é pouco penetrante, mas ele acaba causando algumas queimaduras. O beta e o gama, pessoal, eles conseguem penetrar e provocar algumas deformações do material genético. Tá? Eles vão destabilizar alguns fatores ali que podem fazer com que aconteça o seguinte. Se ele penetrar e causar uma mutação, o que que vai acontecer? Se ele penetra e causa uma mutação. A gente pode fazer com que aquele material genético comece a codificar uma certa proteína, que quando ela for interpretada, ela vai acabar gerando uma proliferação celular ali que seria um câncer. Entendeu? Então, o problema da radiação, ela vai causar um câncer em você justamente porque ela te atravessa, causa mutações ali no seu material genético, e aí esse material genético vai ser lido pelos ribossomos pra produzir proteína. E é uma dessas que ele acaba causando uma proliferação no teu corpo. Que beleza. E aí, pessoal, a gente entra num ponto. A gente entra num ponto que é o seguinte, tá? Meia vida. Lembra que eu vou dizer pra vocês que o elemento radioativo, ele vai perdendo pedaços dele até ele conseguir se estabilizar? Tá? E se ele continuar perdendo esses pedaços pra sempre? Em busca desse equilíbrio? É o que acontece na minha vida. Beleza? Então, a gente vai ter ali 100% da sua massa. Quando passar um período de minha vida, essa massa vai se reduzir da metade. Se passar outro período de minha vida, essa massa vira metade da metade e assim por diante. Tá? Como vocês conseguem perceber, aqui eu tá 100. Foi pra 50, 25, 12,5, 6,25, 13,125 e por aí vai. Né? Então, olha que doideira. Tá? No tempo de meia vida, vai levar também o seguinte. Tá? Sempre a gente vai reduzindo aqui 2 por 2, por 2, por 2, por 2. Ou seja, a massa inicial, ela vai ser dividida por 2, ela vai dar x. Sendo que x é a quantidade de períodos que se atravessaram aqui. Tá? No caso aqui, vários períodos. Um, dois, três, quatro. Certo? E aí, a gente pode falar então, pessoal, que a meia vida inicial dividida por 2 elevado a n, né? Que seja o número de meia vidas, vai ser igual à meia vida que você quer descobrir. Tá? E aí, vem aqui uma tabela, só pra vocês terem mais ou menos noção. Então, só pra vocês terem mais ou menos noção. Então, olha só. O polônio, você consegue ver que ele tem um decaimento aqui de 3.08 minutos? E aí, se vocês pegam, por exemplo, o urânio, ele decai em bilhões. Né? Bilhões de anos e o outro em alguns minutos. Né? Então, por exemplo, pergunto pra vocês. Quando vocês forem pegar e passar radiação em alguma fruta, vocês vão ter que escolher uma radiação que tenha um tempo de meia vida curto. Né? Justamente pra dar tempo dela decair até chegar na casa do cliente de vocês, né? Beleza? Aqui seria uma função exponencial, só pra demonstrar isso aí. Então, todo mundo começa aqui no N0, né? E aí, a gente vai começando a decair. Cai a metade, a metade da metade, a metade da metade da metade, a metade da metade, a metade da metade, e vai assim até infinito. Tá? Até chegar no momento que ele tá emitindo partículas ali a ponto de nem fazer mais tanta diferença. Tá? Outra coisa também que vocês têm que saber da radiatividade, pessoal, é a questão da fissão nuclear. Como é que acontece uma fissão nuclear? A gente vai ter um bombardeio de nêutrons em núcleos de rádio isótopos. Tá? Quando você bombardeia um núcleo com um nêutron, o que vai acontecer? Você acaba quebrando esse núcleo no meio. E aí, vai lembrar o seguinte, pessoal, lá do modelo de Rutherford e Bohr, né? O mais atual também. A gente sabe que ao centro do átomo a gente vai ter uma camada, uma esfera positiva, né? E aí, fora do átomo a gente vai ter esferas que são negativas, partículas negativas. Então, dentro do núcleo tem prótons e nêutrons, e fora dele tem a eletrosfera que é cheia de elétrons. Tá? Quando você bombardeia um núcleo com um nêutron, você acaba quebrando um núcleo na metade ali, né? Você quando... Imagina assim, pô. Se a gente pega um biscoito creme crack e abre ele aqui em cima dos nêutrons, não vai cair um monte de farela? É a mesma coisa. Então, aqui, esses farelos são os próximos nêutrons. E aí, isso gera uma reação em cadeia. Porque quando um nêutron bombardeia um elemento radioativo, esse elemento radioativo vai se desestabilizar e vai liberar mais nêutrons. E cada nêutron que ele liberou vai ficar livre no espaço pra reagir com outros átomos. E aí, acaba que ele faz o quê? Faz uma reação em cadeia, isso é que sai explodindo, libera muita energia, pessoal. Tá bom? Então, quando você faz uma fissão nuclear, primeiramente, como é que se faz fissão nuclear? Com o nêutron. Depois que aconteceu a fissão, ele vai liberar tanto outros nêutrons pra fazer outras cadeias dessas, como também muita energia. Tá bom? Aí, ó. Muito louco. A fissão completa de um quilo de urânio libera aproximadamente 8 vezes 10 a 13 joules, suficiente pra ferver 270 milhões de litros de água. Pessoal, então vocês perceberam que como, por exemplo, o urânio, ele tem uma alta liberação de radioatividade. Tá? E também, vocês conseguem ver que ele libera muita energia, muita energia mesmo. Eu posso aproveitar essa energia, pessoal, pra fazer o quê? Né? Eu posso aproveitar essa energia nuclear pra fazer energia elétrica, por exemplo. Tá? Como é que eu vou fazer esse negócio? Como é que eu vou gerar energia elétrica a partir da nuclear? Uai, por meio de uma usina nuclear. Entenderam? E aí, vamos lá. Fissão, nêutron. Fusão, é que nem do Powerade lá, do Dragon Ball Z, né? Fusão? Não tem um negócio desse? Então, assim, fusão é juntar, fissão é quebrar. Só que vale lembrar que ambos vão explodir. Tudo é bomba. Tá? Qual que é a diferença de uma pra outra? Fusão a gente geralmente faz com hidrogênio. Então, como vocês conseguem ver aqui, a gente pode juntar vários hidrogênios pra formar um L. E aí, isso vai liberar muita energia. É um primeiro ponto. No outro, a gente faz uma fissão por meio de nêutrons, que vão bombardear núcleos, vai fazer com que esse núcleo quebre e libera outros nêutrons. Tá bom? Aí, ó. O Sol mesmo, por exemplo, ele é um grande reator nuclear. Tá? Tem aquele filme também mais antigo, né? Do Homem-Aranha, o clássico, né? O segundo filme, que tem o Octopus, né? Ele também tenta fazer uma fonte nuclear ali, que não deu muito certo, né? Muito doido. Então, aqui, como eu falei pra vocês, na fusão a gente pode juntar dois átomos, tá? E aí, nessa, eles acabam aqui, liberando muito energia. Show? É, ó. Vai lembrar também, pessoal, esse aqui é até legal, né? Vocês sabiam que existem, né? Os tipos de hidrogênio. Então, por exemplo, como eu falei pra vocês, o que define o hidrogênio ser o hidrogênio é simplesmente o seu número atômico. O que define o hidrogênio ser o hidrogênio é o seu número atômico, tá? Porém, o hidrogênio, ele pode ter várias massas. Então, por exemplo, o hidrogênio de massa 1, a gente chama de hidrogênio. O hidrogênio de massa 2, a gente chama de deutérico. O hidrogênio de massa 3, a gente chama de trítio. Certo? E aí, olha que interessante. Vocês podem, pessoal, montar água de diferentes pesos. Não é à toa que a gente chama essa água, se a gente for montar uma água com trítio ou deutérico, a gente vai chamar essa água de água pesada, tá? E aí, olha que loucura. Sabiam que essa água pesada, ela tem uma alta capacidade de absorção dessas matérias nucleares, dessas partículas nucleares, né? Não é à toa que em hospitais, né, sempre tem uma parte de medicina nuclear, certo? E aí, o que essa parte de medicina nuclear trata? A gente faz ali muita questão de tratamento de câncer, né? Alguns outros exames de imagem que precisam de um reator, alguma coisa assim, pra estar funcionando, tá? Então, é bem interessante também você estar enganando ela nisso, tá? O hospital mesmo das Forças Armadas aqui em Brasília, ele tem um ótimo processo de medicina nuclear. E aí, nesses lugares, o que acontece? Na parede, a gente bota uma encanação pra passar água pesada. Você entendeu? A gente faz uma parede... Além de botar chumbo, a gente coloca também uma cama... Vários camos com água pesada, porque essa água pesada tem uma alta taxa de absorção desses materiais radioativos. Então, a água pesada também protege essa radiação de não ir pra fora. Entendeu? E olha que louco, né? Aqui a gente tem uma fusão de dois hidrogênios, né? E aí, acaba liberando também muita energia. Como eu já tinha até comentado com vocês, né? Vocês lembram que na Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividia em duas partes, né? A parte dos aliados e a parte do eixo. E aí, vocês lembram que o eixo é composto por Itália, Alemanha e Japão, não é verdade? E aí, o que acontece? O Japão toma um pau dos Estados Unidos com as bombas Hiroshima e Nagasaki, que foram as primeiras bombas nucleares ali, que a gente viu no mundo. Causou muita mutação pra muito menino, matou muita gente. Então, olha que loucura. Mulher grávida pegou radiação, que você cresceu frio assim. Muita gente que sobreviveu tem sérios problemas de saúde. Tá bom? O negócio lá foi tenso. E aí, a gente também tem aqui essa foto aqui, que não é de Nagasaki, mas é uma foto da Guerra do Vietnã. É uma foto clássica da Guerra do Vietnã. Que a Guerra do Vietnã é caracterizada, por exemplo, pela Guerra das Bombas, né? Bombas químicas, tá? Que tem aqui uma imagem bem clássica mesmo da época. Inclusive, pessoal, lá na Guerra do Vietnã, Estados Unidos só perdeu porque a gente teve, primeiramente, uma comoção mundial. Então, a gente teve uma comoção mundial, a ONU teve feito em vídeo, isso e tudo, tá? E também teve a questão de... Essas fotos terem vazado, pessoal. Isso aqui é sacanagem de criança. Aqui, pessoal, é uma foto de crianças fugindo de bombas químicas, né? Aqui é uma bomba que não explodia, assim, normal, né? De explodir o desfrito, não. Ela explode, libera uma substância que queima seu corpo todinho. Você sente queimando. Então, essas crianças foram expostas a esse gás. Tá? E como eu tava falando pra vocês, ó. A gente pode aproveitar, né, e fazer um reator com esse urânio. Lembra que a gente tinha até feito nas últimas aulas aquela questão das barras, né, do reator, né? Então, o reator, ele tem barras de controle, pessoal. Se essas barras estiverem fechadas, ela controla melhor a radiação. Se elas estiverem abertas, libera mais, tá? E a gente vai utilizar da energia liberada por esse elemento radioativo. Essa energia, ela vai ser utilizada pra aquecer uma água, tá? E essa água, ela vai fazer com que gire uma turbina. Essa turbina, ela vai armazenar isso lá e transformar no gerador. Tá? E esse gerador vai distribuir na rede elétrica e litrogeral. Show? Aí, ó. A gente tem aqui o reator, tá vendo, ó? Com as barras de controle. Quando essas barras estão mais juntas, a gente controla mais o calor. Quando as barras estão mais soltas, a gente libera mais urânio. Tá? E aí, olha que legal. A gente tem um sistema no qual tem uma canalização aqui de água que passa por meio desse reator. Essa água, ela aquece e vira gás. Esse gás, pessoal, ele vai ser canalizado, ou seja, ele vai ser concentrado ali pra gente conseguir aumentar a pressão desse gás. E aí, com alta pressão, esse gás, ele vai chegar aqui a atravessar essa turbina. Tá? Então, o gás em alta pressão atravessa aqui, faz girar a turbina. Tá? E aí, esse giro com a turbina vai fazer com que esse gerador, ele consiga armazenar a energia elétrica e depois distribuir na rede elétrica pra geral. Tá bom? E aí, depois que essa água foi utilizada, o que que acontece? Ela passa pela turbina em forma de vapor e aí ela acaba depois condensando novamente e renovando o ciclo. Tá bom? De boa, pessoal? Muita informação, né? Alguma dúvida até então? Julião, Ana, Yasmin, Carol, Sara, Gi, André, Samuel, Zobroder. Oi, Yasmin. Diga. É um nêutron. Nêutron. Ele vai ter zero de massa, ou zero de número atômico. E um de massa. Consegue explicar o que aconteceu em Chernobyl? Consigo, claro. Vocês lembram, gente, que em Chernobyl, que rolou o seguinte, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês sabiam que no Brasil tem usina nuclear? Ou não? Você está ligado nisso, hein, Sam? Brasil? Tem. Tem. Aí eu te pergunto, ela funciona? Adivinha? Não, tá? Não funciona. Ela não funciona como deveria. Primeiro, pessoal, o que acontece? Deixa eu botar aquele slide, só pra mostrar um negócio pra vocês, ó. Essa usina nuclear, pessoal, ela tem alguns pontos que são importantes que vocês estarem sabendo, que é o seguinte. Usinas nucleares, elas têm que se localizar perto de água, de rio, rio, lago ou mar. Tá? Essa é uma condição. Por que isso acontece? Porque a água que vem aqui em forma de vapor, ela vai passar pelo condensator, vai, mas essa água, ela vai meio que ciclando aqui no rio. E aí o pessoal fala que não vai poluir nem nada, tá? O que que aconteceu? O que que acontece aqui, geralmente? Imagina, gente, essa água, ela vem bem quente aqui, ó. Né? E aí, ela vai passar por esse rio, lago ou mar, pra resfriar. Ou seja, ela vai acabar trocando o calor com esse rio, lago ou mar. E o que acontece quando um gás fica muito quente? Deixa eu olhar o chat aqui. O que acontece quando um gás fica muito quente? Uma água com um gás fluido fica muito quente. O gás escapa. Então, se você começa a aquecer muito essa água aqui, você acaba liberando muito oxigênio ali pro meio. E aí você acaba retirando o oxigênio da água. E aí se você retirar o oxigênio da água, você impossibilita com que exista vida ali. Exista peixe, exista alga. Sem oxigênio não tem como essas vidas sobreviver. Por isso que geralmente esses lagos aí, rio, mar, perto de Udina, não vai ter vida nenhuma. Tá? E aí eu vou explicar o que aconteceu em Chernobyl-San. Simplesmente um desses reatores aqui, ó, com uran e essas barras tudo, mas explodiu, mano. Tu imagina isso? O reator explodiu. Sacou? E o que que rola se explodir esse reator? Vai vazar radiação pra todo mundo. Entendeu? Foi basicamente isso que aconteceu. Tá? Suave? Agora assim, claro, tem toda uma questão envolvida ali, né? Por que que essas usinas estavam lá? Por que elas foram desconstruídas? E aí, o que que rola, pessoal? Na Segunda Guerra Mundial, acaba que... Acaba que, assim, evoluiu muito, depois da Segunda Guerra, a questão das bombas atômicas. Né? Justamente depois que os Estados Unidos veio com a questão da Hiroshima e Nagasaki. E aí, quando essas bombas evoluiu, isso influenciou vários países a estarem construindo suas usinas. Tá bom? E aí, olha só. No Brasil, também não ficaram de fora, tá? A gente tem duas usinas, sendo que uma funciona e a outra não. Beleza? Que são as famosas angras. Angra 1 e Angra 2. Tá bom? Então, Brasil tem usina nuclear? Tem. Tá? Primeira usina nuclear brasileira, ela entrou em operação, gente. Lá em 1985. Beleza? Ah, professor, em 1985 eu já vi isso em algum lugar. Sim, ó lá. Vamos lá. Você pensa, olha que loucura. Como é que as coisas são atrasadas, ó. Quando foi descoberta a radiação? 1895. Quando foi usado no Brasil pela primeira vez? Quase cinco anos depois. 1985. Tá? E aí, olha que loucura. Ela opera bem, tá? Ela fica na... Olha o nome Angra, né? Angra 2, eu sei que fica no Rio. E aí, o que que rola, pessoal? Angra 1, se não me engano, acho que foi São Luís que fizeram. Ela, Angra 2, é Rio de Janeiro. Só que aí, fizeram no Rio... Vocês viram que tinha que ficar em região perto de lago, Rio ou mar? Certo? Já viram essa questão? Fica perto de mar, Rio... Então, a Angra 2, ela não funciona por quê? Construíram a usina nuclear, Samuel? Num lugar totalmente instável, mano. Como assim? Totalmente instável. Então, a terra ali era podre. Inclusive, os tupis, os índios, eles avisaram. Falaram, mano, não constrói nada ali não, porque aquela terra ali é podre. A galera ignorou e construíram a usina lá mesmo assim. Sacou? E aí, essa usina que construíram lá, o que que rola? Ela não pode funcionar porque ela tá com perigo de zabar. Lembra? Rio de Janeiro, perto de Zaba ali. Imagina se coloca uma partícula radioativa ali, num local que tá a qualquer momento podendo zabar. É seguro fazer isso? Não, pô. Aí a galera retirou de operação. E aconteceu o Chernobyl 2.0. Você pensa, velho, Lenin, velho, com toda a tecnologia, pô, com toda a grana que... Velho, você pensa, União Soviética, pessoal, tinha... É, velho. Só dinheiro que não tinha gastado nada. Velho, União Soviética. Você pensa, hoje, hoje, no Brasil, tem como a gente competir, pô, com tecnologia nuclear? Quem é que dominou a tecnologia nuclear hoje no mundo? Estados Unidos, União Soviética, Rússia, né? Estados Unidos, Rússia e, no caso, agora, também Coreia do Norte, né? E aí, pra isso, pessoal, era tão perigoso que aí os países tiveram que assinar um tratado de não proliferação de armas nucleares, tá? Todo mundo assinou esse tratado. Porém, os países da Segunda Guerra Fria, eles não tiveram que assinar porra nenhuma. Beleza? Tanto que Estados Unidos não respeita. Aí, a Coreia, por exemplo, do Norte, falou, caguei pra isso aí, vou respeitar. Agora, o Brasil respeita, de boa. Entendeu? Mas, realmente, construíram uma usina, gastaram por toda uma grana, não dá pra usar usina. Se colocar um negócio, um urânio ali, num reato daqueles ali, pode ser que desabe, exploda. E aí, você imagina acontecer uma tragédia como aconteceu em Chernobyl, no Rio de Janeiro. Loucura, né? E aí, é por isso que uma das ânglias é construída no Nordeste. Galera, é sacana, pô. Beleza? Vamos fazer umas questõezinhas, então, pessoal? Cadê a prova? Vou pegar aqui. Vamos lá, peguei aqui. Primeiro aqui, pessoal, assim, isso aqui é uma termoelétrica, tá? A termoelétrica, ela vai ter o mesmo princípio da usina nuclear. Qual que é a diferença? Pensa, que na nuclear, a gente vai usar da energia do urânio pra aquecer. Na termoelétrica, a gente vai queimar, às vezes, um carvão, às vezes, um biocombustível, um biogás, qualquer coisa ali pra conseguir esse mesmo efeito. Beleza? Uma usina termoelétrica pode ser considerada como um conjunto de obras e equipamentos cuja finalidade é a geração de energia elétrica por meio de um processo que consiste em três etapas. Na primeira etapa, há a queima de combustível fóssil, geralmente o carvão, e com o calor gerado, a transformação em água de uma caldeira em vapor. Na segunda, esse vapor, em alta pressão, é utilizado para girar uma turbina, que, por sua vez, aciona um gerador elétrico. Na terceira etapa, o vapor é condensado. Tá vendo que é a mesma coisa do outro que eu falei pra vocês, né? O vapor é condensado. Me perdi. Pressão, turbina, blá, blá, blá. Na terceira etapa, o vapor é condensado, o resíduo da energia térmica é transferido para o circuito independente de refrigeração, e a água retorna à caldeira, completando-se um ciclo. A figura baixa e lustra de forma simplificada o processo de geração de energia nesse tipo de usina. A partir das informações da figura acima, julguem os próximos índios. Então, 86. Na primeira etapa, o processo de transformação de água em vapor é endotérmico. Pessoal, o que é um processo endotérmico? É um processo no qual a gente vai absorver energia. E um processo exotérmico é aquele que libera energia. Galera, olha só. Na primeira etapa, vamos até voltar aqui no texto que eu estou falando. Vou pegar minha caneta. Ó a caneta. Primeira etapa, a queima de combustível fóssil, geralmente o carvão, e com o calor gerado, transformação de água na caldeira em vapor. Então, a gente vai liberar calor ali na primeira etapa, o processo de transformação de água em vapor é endotérmico? Sim. Por quê? Para a água líquida sair do estado líquido e para o gasoso, ele tem que fazer o quê? Absorver energia. Ou seja, tem que ser uma reação endotérmica. Exatamente. Primeira reação endotérmica? Sim. Por quê? Porque a água líquida, ela vai absorver o calor da combustão. Tá bom? Então, 86 é que está certo. 87, infere-se na figura que, na fase de condensação, o vapor em temperatura e pressão menores, deixa a turbina e passa através de um condensador, onde retorna a forma líquida. Exatamente, pessoal. Lembra que eu falei para vocês? Ele passa em forma de vapor, gira a turbina e depois a gente vai condensar esse vapor. Ou seja, vai unir essas moléculas de novo para conquistar líquidos. E a gente geralmente usa um lago para dar essa resfriada também junto com esse condensador. O 87 está perfeito. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nesses dois itens? Show, né? Agora vamos dar uma olhada nessas aqui que são de radiação mesmo. Vamos lá. Cadê eu? Os trabalhos do casal Curie, que eu falei para vocês, né? A Marie Curie e o marido dela que morreram de câncer. Sobre o elemento radioativo, revolucionaram as teorias atômicas e determinaram os rumos da radioatividade no início do século XX. Naquela época, já se sabia que a energia liberada na desintegração do rádio 226 era quase um milhão de vezes superior ao obtido em uma mesma massa de matéria submetida a qualquer uma das transformações conhecidas anteriormente à descoberta da radioatividade. Então, pessoal, por que a radioatividade era tão inovadora assim? Por que, pessoal, com uma simples pedra radioativa, a gente conseguia obter energia suficiente para, sei lá, vai abastecer um carro durante anos. Entendeu? Então, tipo assim, uma pequena pedra radioativa, pessoal, ela tem muita energia. Mais do que qualquer coisa do mesmo tamanho, sendo queimada ou fazendo qualquer outro processo químico. Não tem como liberar tanta energia assim. Entendeu? Por isso que é tão inovador. Porque em um pequeno espaço, ele concentra muita energia dentro dele. Vocês entenderam? Essa que era a grande inovação. Isso levou a uma onda desenfreada de entusiasmo e de esperança em relação à utilização desse elemento como a energia do futuro. Então, vocês viram, pessoal, que lá em 1895, quando foi descoberto, já começou, ó, descobriu o raio-x. Aí já veio o próximo já descobrindo a radioatividade. Já veio o próximo descobrindo ali o alfabeto e gama. Já veio a Marie Curie também já pensando em aplicar isso para a indústria de energia, né? Então, era uma corrida para ver quem é que ia ficar com esse dinheiro aí. Quem é que ia descobrir como é que ia utilizar isso para virar energia. Você entendeu? E aí, olha só. Iluminação, aquecimento e combustível para mover máquinas das indústrias e a nascente de uma frota automobilística. Era exemplo de aplicações imaginárias para o rádio. O decaimento do rádio 226 libera uma energia de 4,7 vezes 10 a oitava quilojoules por mol. E ocorre em duas etapas. 1 e 2, como mostra a seguir. Então, olha só. O rádio, ele vai liberar aqui uma partícula alfa, tá vendo? E aí, olha que louco. Ele vira aqui o radônio. Tá vendo? Ele vai perder aqui 2 de número atômico. E aqui, ó, esse radônio vai liberar o gama. Por que ele não vai modificar quando ele libera o gama? Porque o gama, pessoal, ele tem 0 de massa e 0 de número atômico. Então, ele acaba não modificando o elemento em si. Aqui ele modificou por causa do número atômico. Aqui ele não vai modificar porque ele não tem número atômico. Tá? Então, olha só. Tendo o texto acima como referência inicial, julgo os itens e piriri, barará, né? Vamos lá. Considerando-se as posições relativas dos elementos na tabela periódica, é correto afirmar que o átomo de RN formado no processo de decaimento a presença é menor raio que o átomo de rádio. Então, vamos procurar isso lá na tabela, olha só. Aqui está o rádio. Certo? E aí, vamos achar o nosso brother. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. De volta 2, né? E aí, vocês lembram, pessoal, que em relação ao raio atômico. Tá? O raio, ele aumenta de cima para baixo. Tá? Então, aqui, você já consegue observar que o RN é menor do que o RA. Certo? Porque é de cima para baixo. E aí, só para vocês lembrarem também a propriedade da tabela periódica, o raio, ele aumenta de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, esse aqui é o sentido do raio atômico. Certo? Quem é maior? O RN ou o RA? RA. Vamos lá. Considerando as posições relativas dos elementos na tabela periódica, é correto afirmar que o átomo RN formado no processo de decaimento tem a presença menor raio do que o RA? Sim, o raio é menor. Conseguiram visualizar, pessoal? Samuel, Yasmin, Ana, galerinha. Júlio, tá aí também? Estão vindo? Sim, né? Beleza. Andrezão. No processo de decaimento mencionado no texto, as partículas alfa emitidas na etapa 1, pelo fato de possuírem carga elétrica e grande sessão de choque, apresentam um poder ionizante muito mais pronunciado que a radiação gama emitida na etapa 2. Vamos pensar, vamos pensar. Então, assim, olhando o 1 e o 2, qual é a comparação que ele está fazendo? O processo de decaimento mencionado no texto, as partículas alfa emitidas na etapa 1, pelo fato de possuírem carga elétrica. O alfa, pessoal, ele tem carga elétrica? Tem, pô. Por que o alfa tem carga elétrica? Porque ele tem número atômico. Então, quer dizer que ele tem elétron, ele tem próton. Você entendeu? Ele tem neutro. Tu manjara assim? Então, olha só. No processo de decaimento mencionado no texto, as partículas alfa emitidas na etapa 1, pelo fato de possuírem uma carga elétrica e grande sessão de choque, apresentam um poder ionizante muito mais pronunciado que a radiação emitida gama. Sim. O que significa ser ionizante? É a capacidade de você gerar íons. Para você ter uma capacidade de gerar íons, pessoal, você precisa ou roubar íons ou doar, né? Ou seja, ou rouba elétron ou dá elétron. Tá? Então, elementos que têm número atômico, eles têm uma tendência de se equilibrar roubando carga ou dando carga. E aí a gente fala que esses elementos são o quê? Ionizantes. Tá certo? Não é à toa que o elemento mais ionizante da tabela periódica é quem, pessoal? O flúor. Tá? O flúor, o hélio. Então, tipo assim, ó, perdão, o flúor, tá? Então, o flúor, o cloro, eles são os mais ionizantes que tem aqui. Porque eles são os que mais conseguem roubar elétrons dos outros e ele vai ter uma capacidade de gerar íons. O gama, pessoal, como ele não tem número atômico e nem número de massa, ele não consegue interagir com o elemento a ponto de ionizar ele, ou seja, de mudar ele de alguma forma. Então, aqui tá certinho, tá? 107, certinho. 108. Gente, vamos lá. Na usina, a gente vai utilizar, de qual dos métodos lá que a gente falou? Vai ser a fissão ou a fusão? É fusão, tá? Outra coisa também, ó. A onda desenfriada do entusiasmo, cientista do início do século XX, relativava o uso do rádio como fonte de energia, tinha razão de ser, dada um exemplo de utilização dos dias de hoje. Da fissão do rádio para o bombardeamento de nêutrons nas usinas nucleares modernos para a geração de energia elétrica. Gente, usina nuclear não é fissão, é sim fusão. Beleza? 109. O uso de catalisadores metálicos está entre as tecnologias atuais de gestão do lixo atômico proposta pelos cientistas. Estes materiais, ao serem adicionados aos rejeitos das usinas nucleares, aceleram o processo de decaimento de isótopos, tá? Radioativos presentes e diminuindo assim, assim, o tempo de armazenamento desse lixo. Então, vamos pensar. Pessoal, não sei se vocês sabem, beleza? Mas o lixo hospitalar, às vezes o lixo radioativo, ele não pode ser descartado em qualquer lugar. Isso é meio óbvio, né? Então, existe, assim, um período que você precisa armazenar ele para que ele consiga, de uma forma segura, para ele consiga decair, 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 até ficar seguro de você poder descartar no meio ambiente, tá? Olha o que o item 109 trouxe para a gente, ó. O uso de catalisadores metálicos está entre as tecnologias atuais de gestão de lixo atômico propostas pelos cientistas. Esses materiais, ao serem adicionados aos rejeitos das usinas nucleares, aceleram o processo de decaimento dos isótopos radioativos presentes, diminuindo, assim, o tempo de armazenamento desse lixo. Gente, não tem esses catalisadores para poder fazer esse decaimento, tá bom? Não tem decaimento, propriedade daquela matéria, tá bom? Então, não vai ser um elemento ali, não existe um catalisador para isso, beleza? Mas a questão do armazenamento do lixo aqui é real, tá? Para se armazenar esses lixos, você não pode armazenar de qualquer jeito. Quem é que se lembra do episódio bem clássico que aconteceu em Goiânia, justamente pela incapacidade de armazenar corretamente esses lixos aí? Qual que é o episódio? O episódio do Césio 137, de Goiânia. Todo mundo lembra dele? Já ouviu não falar disso aí? Com certeza, né? Sim, né? Todo mundo lembra disso aí, tá? Claro, claro. Então, esse é um exemplo claro de quê, pessoal? De mal, um descarte indevido desse lixo. Tá certo? 109 erradão. Tá certo? Supondo que todo rádio 226 contido em uma amostra de 8,92 gramas de RACL2 tenha sofrido decaimento de acordo com as equações nucleares apresentadas no texto. Calcule em quilojoules a energia liberada desse processo. Divida o resultado encontrado por 10 elevado à quinta após ter efetuado todos os cálculos em biliribarará. Olha o que o texto falou aqui pra gente, ó. O decaimento do rádio 226 libera uma energia de 4,7 vezes 10 oitava quilojoules a cada 1 mol. Ou seja, 1 mol de rádio... Vou botar aqui, ó. 1 mol de rádio Ele libera 4,7 vezes 10 oitava quilojoules a cada 1 mol, tá? Vale vocês virem aqui na tabela e ver o seguinte, ó. O rádio, número atômico 88, número de massa 226, tá? Vale sempre verificar isso. E aí, olha que louco. 1 mol, pessoal, tem quanto de massa? Aqui no caso, né? 2, 2... Ou seja, 226 gramas vão liberar aqui, ó. 4,7 vezes 10 oitava quilojoules, tá? Lembra disso. E aqui na questão ele deu pra gente o seguinte, ó. Eu tenho uma amostra de 8,92 gramas de RACL2. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer aqui, pessoal, é a porcentagem disso aqui, ó. Então, vamos pegar a porcentagem disso aqui. Qual que é a massa do cloro, pessoal? 35,5, tá? Olha lá, ó. Massa do cloro, 35,5. Então, se eu tenho 2 cloros aqui, vai dar 71. Né? Então, vamos lá. Vamos pegar isso aqui tudo. Vamos ter que achar a porcentagem disso aqui e aí fazer esses cálculos, né? Então, olha só. RA CL2. A massa do RA é 2, 2, 6. E a massa do cloro é 35,5. 35,5. 35,5 vezes 2 dá 71, tá? 71 mais 226 dá quanto, pessoal? Alguém faz isso aí pra mim enquanto eu escrevo aqui? Será que ninguém vai ser rápido o suficiente? Gente, aê! Boa, Junião! Valeu! Então, 87. Show! Isso aqui, pessoal, seria o 100% dele, tá? Então, vamos fazer aqui o regredito de 3 rapidão. 297 é 100%. Isso aqui, pessoal, é só pra gente achar a porcentagem de rádio, tá? 100%. E aqui, ele deu pra gente 226, né? Então, 100% é 297, 226 é X. Quanto que dá X, pessoal? Só fazer, ó. 226 vezes 100. Vou fazer aqui. 226 vezes 100. Dividido por 297. Isso vai dar 76,09%, tá? Isso acabou? Não. Aqui, pessoal, se eu falo que eu tenho 8,92 gramas disso aqui, né? Vamos lá, ó. 8,92. Isso aqui não é tudo rádio. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui pela porcentagem que tem de rádio lá dentro. Que no caso é o quê? 76%. Sacou? Por cento, né? Então, quando vai ficar, ó. Vezes 8,92 dividido por 100 vai dar 6,78. Ou seja, pessoal, a gente vai estar mexendo aqui, ó, com 6,78 gramas de rádio. Tá? Então, nesse sal que ele colocou pra gente aqui, ó. Dos 8,92, 6,78 gramas é rádio puro, tá? Aí, só vocês fazerem aqui, ó. Um mol de rádio tem 226 gramas. Ou seja, 226 gramas vão liberar 4,7 vezes 10 oitava quilojoules. Ou seja, 6,78 vai dar quanto? X. Aí, só fazer aqui, ó. 6,78 vezes 4,7. E eu vou dividir esse valor por 226. Isso vai dar um valor, pessoal, de 0,14. Vou colocar aqui, ó. Vezes 10 oitava. Agora, vamos lá às exigências deles, né? Aqui, ó. Divido o resultado encontrado por 10 à quinta. Vou dividir isso aqui por 10 à quinta. Né? 10 à quinta com 10 ao oitavo. Aqui vai ficar o quê? 10 à terceira. Né? Três vezes isso aqui vai dar quanto, pessoal? Ó, 141. Tá bom? 0,141 vezes 1.000. 141. Então, a resposta aqui, pessoal, a gente vai liberar, ó. 141. Né? No caso, vezes 10 à quinta na quilojoules. Mas a resposta é 141 do gabarito. Galera, vocês entenderam as regras de texto que eu fiz aqui pra responder essa questão corretamente? Vou só revisar com vocês novamente. O primeiro passo foi achar a porcentagem dele. Então, a gente pegou aqui o total em gramas e achou a porcentagem que tinha só de rádio. Depois, a gente pegou aqui, ó, e viu que um mol de rádio, ou seja, 226 gramas que tem um mol de rádio, né? 226 gramas de rádio, eles vão liberar, ó, 4,7 vezes 10 ao oitavo. E aí, no caso, na questão, a gente tem 6,78 gramas. Então, vai liberar o quanto? X. Ele pegou esse valor, pessoal, e mandou a gente dividir por 10 à quinta. A própria questão mandou a gente fazer isso aqui, ó. E aí, fazendo isso, sobra o quanto, pessoal? 141. People's, alguma dúvida? Como é que é? Yasmin, Julião, Gi, Júlio, Ana, André, Chacô? Tá suave, né, paizão? Beleza, então, galerinha. Pessoal, por hoje foi só, tá? Foi o que eu tinha guardado pra vocês aí, essa parte de... Ponto de energia, obtenção de energia, tá? Se tiver aí mais alguma dúvida sobre esse assunto, depois vocês podem estar me procurando aí. Beleza, pessoal? De mais é isso. Bom descansar todos vocês aí. Bom restinho de semana, beleza? Obrigadão, viu, Sam? Vai estar salvo, vai estar salvo. Com certeza. Tá sendo gravada aula, tá? Pode deixar tranquilo. Valeu, paizão. Obrigado, Júlio. Obrigado, Samuelzão. Valeu, Giovana. Valeu, Andrezão. Valeu, Lívia. Obrigado, Yasmin. Ana. Carolina, no caso, a Carolzinha. Valeu, Sarinha. Valeu, Andressa. Andressa, consigo entrar hoje, né? Tchau, Sarinha. Valeu. Falou, galera. Tamo junto. Show de bola. Vamos lá. aryu. highu. Tchau.